Música Minhas cordiais saudações A todos que estão ligados neste canal de Primeira Online Geração 21 TV Ondas Futinas não passam É desta forma que começamos o nosso programa O meu e o vosso programa Você é o Ministro da Cultura Que é transmitido aqui no seu canal de Primeira Ondas Futinas mais uma vez Não passam Deixa-me apresentar a minha equipe de produção Dizer que estou com o Maurício Cleva como técnico de som Denis Antônio Elvistar nas câmeras Antes de mais nada dizer que Quero agradecer a todos os inscritos Para começar Queremos agradecer Queremos endereçar Os nossos fortes abraços A todos vocês que têm feito Para que o nosso programa Ou seja, a nossa televisão Seja uma realidade Torne-se uma realidade E sem mais Dizer que estou com um convidado Um convidado super especial Como eu disse No meu programa só passam pessoas que fazem boas músicas Faz boa música É no The Maker Faz bom trabalho É com o The Maker Então, hoje eu tenho um convidado Um convidado que dispensa Qualquer tipo de apresentação As tantas tais aí a se questionar Mas esse convidado que dispensa Qualquer tipo de apresentação Se nós não o conhecemos Esquece o convidado Sem mais, sem menos Me refiro do Portuga É Portuga Viegas, né? Exato Então, seja bem-vindo ao nosso programa Portuga Viegas Cumprimenta os nossos telespectadores Bom dia Ok Olá a todos Aqui fala convosco Portuga Viegas É Portuga Viegas Ou Portuga Viegas Exato Mas eu vou pronunciar como eu sei Que é o Portuga Viegas E vamos mesmo Ao que tange a nossa conversa Antes de mais nada Portuga Viegas Como é que tem enfrentado A situação da nova pandemia Me refiro do Do Covid-19 Bom, o Covid-19 tem sido um desafio Ok Tem sido um desafio muito grande Ok Assim, no âmbito geral Ok Isso trouxe dificuldades para a nossa carreira Ok Musical Ok Como músico Nós já não temos aquelas oportunidades Para atuar em eventos Isso complicou um pouquinho Mas também não sou Para o meu caso, né? Não sou como músico Tenho enfrentado dificuldades com a pandemia Ok Isso afeta também a nível de negócios Exato Oportunidades assim no geral Para fazer dinheiro Isso tem empatado um bocado Então Tem sido um desafio Mas nós Não paramos de trabalhar Isso é que é importante Ok Se nos alongarmos Vamos mesmo ao nosso bate-papo E a questão que eu vou lhe fazer Portugá-Vegas Quando é que se ingressa para o mundo da música? Eu começo a escrever mesmo Ok Foi em 2006 Em 2006? Sim, sim, sim Ok Em 2006 eu já escrevia E a minha primeira música lançada foi em 2007 Ok Sim, então eu tive uma carreira bem forte entre 2007 até 2010 Cantei, fiz muita música, rap com os amigos Tinha um grupo em que eu era o líder Ok Na altura Só que depois daí Eu converti-me para Jesus Cristo Ok Exato E esta carreira musical Deixei um pouquinho de lado Ok Exato Ok Portugá-Vegas É um jovem que No entanto Nasce do rap Exato É um jovem que Ao andar do tempo Afastou-se do rap Porque tinha que atender questões divinas Questões religiosas Certo Ok Será que há um progresso significativo na área da música? Concretamente na cidade de Nampula Houve um avanço notável Ok Exato A música hoje em dia E principalmente aqui em Nampula Ok Melhorou muito em termos de qualidade Ok Hoje em dia temos bons estúdios Exato Há muitos mais cantores A concorrência é grande Ok Exato E já não é qualquer produto musical Que as pessoas consomem Então isso mostra Que O conteúdo está muito bom E o público Que consome Já não admite qualquer produto Ok Certo Então Para mim Observando E fazendo uma comparação Entre o produto antigo Que era a música Moçambicana E concretamente de Nampula Com o que verificamos hoje Exato Houve um avanço muito grande Como é que era o Portuga Viegas Antes De abraçar A religião Portuga Viegas Antes da religião Eu fazia Chamávamos de Hip Hop Ok Hustle Exato Era a expressão Que nós usávamos Quer dizer Nós éramos Uma geração rascada Ok Certo Procurávamos cantar Conteúdos Sem mensagem Conteúdos que impactavam meninas Exato Conteúdos que impactavam jovens Exatamente Aquele tipo de mensagem Que não tem Nada construtivo Percebes Era essa a ideia Que nós cantávamos Nós só queríamos saber De bebedeira Chilling Coisas dessas Esses eram os conteúdos Tratados Nas nossas músicas E não tinham assim Mensagens A ideia não era Pregar mensagens Para a sociedade E para Construí-la Por aí Ok Artista convertido Na conversão Já é um outro artista A única coisa que disse Disse que não vou deixar A minha roupa antiga Prefiro levar comigo Mas O que vou fazer Vou fazer uma reciclagem Vou lavar a mesma Que estava suja Exato E tentar ver se As coisas mudam Quando fazias Essas músicas Não construtivas Já tinhas Uma classe social Que Admirava-te Que Seguia os seus trabalhos Após teres mudado Qual foi a recepção Do seu público Antigo Nesse novo estilo musical Que tens Que tens abraçado A tua mãe Bom Muita gente Inclusive Que até Admirava O meu trabalho Sentiu-se desconfortável Tiveram até decepções Conforme eu disse Eu era líder De um grande grupo Sim, sim Então Eu como líder Por ter me convertido A Cristo Ter abandonado Aquele grupo Isso Desnorteou Aquele grupo O grupo Continuou a fazer Algumas músicas Mas depois Acabou sucumbindo Ok Então foi mais ou menos Isso que aconteceu A recepção Não foi muito boa Não foi muito boa Mas Entre nós Porque Outra parte É outra parte Eu sempre digo Que faça o que Te agrada Não faça o que Agrada aos outros Te arrependes Te arrependes De teres mudado De teres Te convertido De teres Largado A vida Das ruas O movimento Das ruas Que Na altura Pode até Não Aqui não Explicar Mas a gente Percebe Mas a gente percebe Que quando Se é rap Deve-se Viver a um rap Deve-se Mostrar que Realmente Eu estou a fazer Música rap Porque cada estilo Representa Uma vida Representa Uma sociedade Agora Será que Te arrependes Por teres Perdido Alguns seguidores Seus Por causa Das atitudes Que tomaste Hoje Ou que tomou Hoje Não 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 me arrependo Ok É o segundo Jovem Que Vem aqui Testemunhar A sua conversão Um artista Que largou As ruas Para Abraçar A vida Religiosa Para falar Só de Deus Então Em primeira mão Estamos a ter Declarações Aqui Do Portugal Viegas Que largou A vida De luxo Que largou As ruas Se falo Das ruas Não estou a dizer Que ele vivia Na rua Estou a dizer Que largou Bebida Que largou Mulherada Que largou Muita coisa Só para falar De Jesus Muitos Manos Sentem vergonha Falar de Jesus Diante das pessoas És da opinião Que Só os matricos É que abraçam A religião Não Não sou É Se nos alongarmos Aqui Vamos a um curto Intervalo Mas Antes do intervalo Quero deixar Bem claro Que Existem certas coisas Que estão a acontecer Na nossa cidade Há muita música boa Que está sendo feita Na nossa cidade Só que Em algum momento Vocês que são Os consumidores Da música Não estão a contribuir Não estão a ajudar Para nada Em que sentido Primeiro O artista Deve gastar Seu único centavo Deve gastar Seu tempo Para entrar no estúdio Deve produzir Para alegrar-te E no final do dia É você que diz Essa música é podre Mano Você não fez nada Então É preciso que a gente Saiba Colocar Porque eu estou a dizer isso Tem um jovem Um artista Que é amigo Não vou é que revelar o nome Que entrou em contato Mostrou A sua insatisfação Porque Tem um internauta Tem um Até não foi um internauta Foi um colega dele Que entrou no seu pavete E disse Ah Eu até podia escutar Suas músicas Mas essas músicas Têm falta de qualidade De masterização Irmão Essas coisas Não estão para ajudar Só estão para Retroceder A carreira do artista Então É preciso que tu tenha Palavras Como eu disse Quem quer criticar-te Não te critica Em público Chama-te no privado E diz Essa coisa não está boa Agora se você vai criticar No meio de todos Isso não é crítico É só querer Rebaixar a pessoa Estamos a vir Maurício Cleva Maurício Cleva Maurício Cleva Estamos a vir Está descontraído Qual é o problema jovem? Ah Alguma coisa Ok Então Não saia Não saia daí Não troquem do canal Trocar do canal É Deixar De subscrever Nosso canal Desativar A sua subscrição Vamos a um curto A um curto Intervalo Vamos Espreitar Os nossos Serviços comerciais Voltamos daqui a nada Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa O seu negócio O evento E seja número 1 no mercado Para mais informações Contacte a nossa direção comercial Através do número Afrográfico e serviços Afrográfico e serviços Somos especializados Estampais de bordado De camisetas E bolens Bostas escolares Rótulos Reclamos luminosos Painos publicitários Faixas para viaturas Criação de locutivos Banner Chapas de matrículas E um muito mais Estamos localizados Na cidade de Nampulabargo De Nappi Rua Nova Chaves Contacte-os 8465 25 696 Ou 8675 25 696 Afrográfico e serviços Esperamos Esperamos Que sim Voltamos Na segunda parte Última Do nosso programa Você é o Ministro da Cultura E nessa segunda parte Vamos para aquelas questões Ligadas Mesmo a música Ligadas A cultura E a primeira questão Portuga Viegas Você no lugar Do Ministro da Cultura Quais seriam os aspectos A mudar Na área da cultura Eu acho que No lugar do Ministro da Cultura Eu procuraria Investir Muito Nos jovens Ok Para que Em seus conteúdos Exato Jovens que trabalham Para a cultura Que contribuem Com a música Por exemplo Que em seus conteúdos Eles Pudessem Mexer um pouco Com aquilo Que nós somos Ok Né? Mexer com a nossa cultura Porque Tu sabes Às vezes Nós somos uma rua Mas Não dominamos Aquilo que é a nossa Cultura Não conhecemos E uma das formas De propagar isso Seria através da música Que todo jovem Por exemplo Escuta Ok Nós Publicitarmos isto Ok Eu acho que Eu procuraria Investir nos jovens Para cantarem música Assim Tu tens escutado As músicas Da banda Marove Sim Exato Aquilo é um estilo Que mexe muito Com a nossa Nossa cultura Identificamos Identificamos Exato Esta é a expressão Então eu como No lugar de Ministro da cultura Eu ia procurar Investir Nesse sentido Ok Agora Portuga Portuga Viegas A gente faz Aquelas questões Né? Fazemos aquelas questões Provocatórias Mas que não são Provocatórias Porque Queremos deixar Bem claro O que as pessoas Pensam Acerca de nós E no final do dia Fazer a cultura É isso Qual é o conselho Qual é o apelo Que Deixa Ou dá Aos jovens Que não conhecem A Cristo O Conselho que quero deixar Para os jovens É que Jesus Cristo Exato Foi enviado Por Deus Exato Como seu único filho Ok Para Morrer por todos nós Para que pudesse nos salvar Ok Dos nossos pecados Eu queria Apelar aos jovens Que não reparem Para a conversão A Cristo Como Uma atitude Como tu disseste De ser matreco De ser matreco Exato Aquele que converteu Ser matreco Deixou pitas Deixou bebedeira Deixou isto e aquilo Abandonou as ruas Exato Ele é matreco Não Muito pelo contrário Seguir a Cristo É decidir viver Uma vida consciente Exato Consciente das suas atitudes De tudo o que você faz Na vida E Muito além do que isso É você estar Consciente Do que você será Após Esta vida Aqui na terra Andar com Jesus Te dá Esta possibilidade Você Sabe Quem é De onde veio E para onde vai Ok Esta é uma pergunta Que poucos conseguem responder Então Para os jovens Que acham que Seguir a religião Seguir a Jesus É ser matreco Pelo contrário Eles Estão Enganados Como Nosso Convidado Portuga Viegas Diz Seguir a Jesus Em suma É bom Portuga Estamos a falar De gospel E você É um dos jovens Que recentemente Está a fazer gospel Então Nós vamos falar Alain Mencione Quatro figuras A nível do país Ou Em particular Nampula Que você admira Que faz o seu estilo E diz Realmente Eu Amanhã Quero Chegar Naquele nível Vou citar Em primeiro lugar Ok O músico Mais bênçãos Mais Mais bênçãos Ok Ele é De Maputo Exato Faz música Gospel Hip Hop Ok Desde Por aí 2013 E eu venho Acompanhando Esse tempo todo É uma pessoa Que eu admiro Muito Ok Em termos De Hip Hop Ele Hip Hop gospel Ele está De parabéns Exatamente Nota 10 Admiro Também Na beira Ok Um jovem Chamado Lion Um rala Também Para ele Ok Ele é Também super Excepcional Ele É um grande Liracista Escreve Eu admiro As músicas dele Exato Queria falar também Daqui Da nossa cidade Ok E o cantor Chamado Amigo Makua Ok Ele também faz O meu estilo Exato E até Fizeram Acho que Acho que participas Tomando Exato Temos uma Featuring Fizemos E é uma pessoa Que eu admiro Muito Exato É uma pessoa Também Que me apoiou Muito Para Eu voltar A fazer Hip Hop Só que Desta vez Gospel Como eu disse Então Quero mandar Também Um rala Para Para ele E por último Quero falar De Do meu irmão Eu tenho Um irmãozinho Também Que faz O mesmo estilo Que admiro Muito Também Exato Exato Chama-se Muga Ele também Trabalha na área Tem fãs Inclusive Mas ele também faz O estilo musical Ok Então Como Estamos limitados A A Moçambique Ok Essas são as figuras Que eu Admiro Não Dos artistas Conhecidos Tens Algum Artista Que você Acha Que é Esse artista Para mim Nota mil Na cidade de Irampula Dentre Dos que citei Não Dos que não Fazem seu estilo Ah Dos que não Fazem meu estilo Eu acho Que admiro João 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 Sumbani João Sumbani Exato Ok Inclusive João Sumbani Me parece Que estava A preparar Ou está A preparar Um álbum Só de músicas A de música Gospel Estilo Gospel Se não estou errado Então Como estamos na reta Final Maurício Ticamos com Quantos minutos Dois minutos Ok Eu gostaria de conversar Aqui com o jovem Religioso Mas como o tempo Não nos permite Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos marcar Para outras edições Vamos remarcar A nossa conversa Para outras edições Mas No momento Vais deixar As últimas Considerações Em jeito De agradecimento Seu Contacto Contactos Para shows Planos Que foram Traçados Apesar De o ano Estar assim Meio inclinado Mas Eu acho que Como dizias Com Jesus Tudo é possível Com Deus Tudo é possível Então Quais são As últimas Considerações Bom Inicialmente Gostaria de Agradecer O convite Aqui Do programa Exato Dizer que foi um prazer E De seguida Gostaria de Falar De Um pouquinho Da Minha EP Ok Conforme eu disse Que se chama Minha Comunidade Ok Que foi lançada Agora E o pessoal Está a consumir E sei que Qualquer um Que puder Consumir a EP Vai gostar Vai gostar Exato Se você Gostaria de Baixar a minha EP E escutar Pode acessar Agora O nosso blog Moz Vibes Gospel Procure por Portuga Viegas EP Intitulada Minha Comunidade E Em seguida Gostaria De deixar Aqui Algumas Saudações Exato Quero mandar Um abraço Bem forte Aqui Para Amigo Makua Ok De novo Que é um grande homem Que tem me ajudado Nessa área musical Meus amigos Que tem trabalhado Comigo Todos os dias O pessoal Da Alce Team Que tem filmado Comigo Todos os dias Também E Quero mandar Um abraço Também Para a minha família Todos Os amo Estou preparando Novidades Ok Fiquem atentos Portuga Viegas Está a trazer Bom material Para o vosso consumo Ok E Não se preocupem Não haverá decepções O meu contacto 8404 15 7 4 6 Repito 8404 15 7 4 6 Portuga Viegas Portuga Viegas Foi o nosso convidado Exato de considerações Eu também vou vender Um pouco De 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 As considerações Dizer que Para tu Que ainda Não tem A EP Baixa A EP Faça o que Primeiro Entre no YouTube Já está disponível no YouTube Entre no YouTube Baixe Para não parecer Que estamos aqui Só a falar De um artista Que não Tem nada Que não tem obra Ele é quem vai fechar O programa Hoje Então Só quero agradecer A minha equipe de produção Quero agradecer Ao Diniz Antônio Que é o realizador Do programa Quero agradecer Maurício Cleva Que é o técnico De som E o moço Das dreads Que é o jovem Que estava nas câmeras Me refiro Do Elvstar Mão diretor O jovem Magua Que é o John Lee E sem mais Vamos com a Com a promessa De voltar Nas próximas edições Mas vamos deixar Com a atuação De quem? Basta Tirar o pé de casa E enxergar A triste realidade Do povo De minha comunidade No meu bairro No meu Quarteirão Vizinhos Que não se entendem Aqui está tudo Em confusão Meu irmão Jovem metido No álcool Esquidos fumando Suruma Embriagados Fogem das aulas Na turma Sem planos Para o futuro Vivendo Deixa andar perdidos Num caminho Totalmente obscuro Se ao menos Estivessem a buscar emprego Para sustentar Suas vidas E a família Que morre de fome Jovem se induzem A uero Como um cego Deitidos a espertão Tentando guiar Outro cego John Diante de toda ignorância O meu medo É que não haja chance De despertar Esta juventude Que dorme Para depois De um bom plano Acordar cedo Com a unidade Trabalhar Para contribuir Para a tua comunidade Não sei o que fazer Mas a minha sociedade Precisa de uma solução Pecado, prostituição Desonestidade Carecem de uma salvação Jesus Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução E a situação Que aqui se observa Me inquieta Não me conforma Os jovens batalham Na vida em torno Do prazer que sentem Do lazer que tendem A buscar a cada dia Suas vidas perdem Suas almas vendem Quem dera fazer alguma coisa Por eles repreender Todos aqueles delitos E pecados Na vida deles Promovendo a salvação De Jesus Expandindo esta luz Na verdade Resgatar Para Cristo A minha comunidade Se ao menos Estivessem a buscar emprego Para sustentar Suas vidas E a família Que morre de fome Os jovens Se induzem A uero Como um cego Sentidos a espertão Tentando guiar Outro cego John Diante de toda ignorância O meu medo É que não haja chance De despertar Esta juventude Que dorme Para depois Do bom plano Acordar cedo Com a humildade Trabalhar Para contribuir Para a tua comunidade Não sei o que fazer Mas a minha sociedade Precisa de uma solução Pecado, prostituição Desonestidade Carecem de uma salvação Jesus Jesus É a solução Jesus É a solução Jesus Jesus É a solução Jesus É a solução Jovens Alheios Com as suas Próprias vidas Adultos despreocupados Meu irmão Com as feridas De velhos Crianças E adolescentes Com essa negligência Todo dia Só vamos deixar sementes De maldição Prostituição Blasfamação Que por consequência Nos aproximam Da destruição Afastando-nos Da luz E dos nossos Propósitos de vida Quem é responsável Da ignorância adquirida Se ao menos Estivessem a buscar emprego Jovens Os papais Mais preocupados Com a conduta De sua família Também sondando Atitudes De filhos Rebeles Geração Raimunda Fazendo desviar Do caminho Que trilha Estou preocupado Com a menina Menor Que batalha Por necessidades Envolvendo Comas Dentro Desta milha De negócios Imorais Que força As meninas A acidentalmente Gerarem Todos os dias Filhos E filhas Não sei o que fazer Mas a minha sociedade Precisa de uma solução Pecado Prostituição Desonestidade Carecem de uma salvação Jesus Jesus É a solução Jesus É a solução Jesus Jesus É a solução Jesus É a solução Portugues Portugues Vigas Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa O seu negócio Ou evento E seja número 1 no mercado Para mais informações Contacte a nossa direção comercial Através do número Afrográfico e serviços Somos especializados Estampais, bordados e camisetas E bonés Bostas escolares Rótulos Reclamos luminosos Painos publicitários Faixas para viaturas Criação de locutivos Banner Chapas de matrículas E um muito mais Estamos localizados Na cidade de Nampula Bar De Nappi Rua Nova Chaves Contacte-os 8465 25 696 Ou 8665 25 696 Afrográfico e serviços Esperamos que sim